Opa, boa tarde! Segunda-feira de carnaval ainda, muita gente de folga, outros viajando, alguns pulando em alguns bloquinhos que a gente... E alguns trabalhando, tudo bem né? Cada um escolhe o que quer da sua vida. E hoje, como sempre, final de semana recheado de esportes, a gente já tem que ir direto aqui, destaques do dia. Resultados da décima rodada do Paulistão pra você, tem ainda destaque pras atualidades no mundo da bola. No esporte regional, um fim de semana perfeito. Na Superliga B feminina, Taubaté venceu mais uma partida em casa, dessa vez frente ao Vinhedo. Num sabadão de muita chuva, jogo adiado em Taubaté, e no dia seguinte o Burrão venceu o Linense por 2 a 0. Em casa, no apagar das luzes do estádio Martins Pereira, o São José venceu mais um confronto da Série A3, dessa vez contra o Bandeirante de Birigui. E fechando a conta, hoje sim, você confere a matéria com a corredora Taubatiana. Bernardo se arriscou na corrida. Tentou correr, veremos logo lá. O cara de calça jeans, então o cara vai pra matéria de corrida. Aqui é trabalho, meu irmão. Lucas, o que está rolando no Rio de Janeiro? Rio Open está rolando no Rio de Janeiro. É um ATP 500, é um dos maiores que tem no mundo, acontece só aqui no Brasil. Esse cara aqui é o número 2 do mundo, já foi o número 1 ao cará, às 19 anos. É o que está vindo no caminho do Nadal, que o Nadal foi um dos maiores do mundo. Casper Hood também, o número 3 do mundo. Só jogadores top de linha aqui, fazendo o nosso campeonato brasileiro no Rio Open. É aqui no Brasil, o nosso brasileiro. O melhor campeonato de todos. Vai ter a despedida do Thomas Bellucci, um dos melhores tenistas que a gente teve dos últimos tempos. Está se aposentando. E também na chave principal tem um menino, que é o Fonseca, de 16 anos. Vai estrear jogando. O moleque é bom, velho. Gente. Saca 211 por hora. É esse, hein? Embaçado. Eu quero ver muito como é essa hoje. Hoje tem jogo dele, inclusive, 4h30 da tarde. Temos o Thiago Monteiro também. Tem uma galera aí. É nóis. Vai ser muito bom esse campeonato. É, no fim de semana rolou a fase de classificação, né? A fase classificatória. E a partir de hoje é quando vale. Hoje é a chave valendo. Hoje ganha dinheiro. Por que a gente não está lá, BZK? É, porque está no Rio e a gente está aqui em São José. Mas quem estiver no Rio de Janeiro aí, assistindo a gente pela internet, é só ir lá assistir que é no Jockey Club. Jockey Club Brasileiro ali. Vamos falar então agora sobre futebol. Chamar aqui as atualidades do Mundo da Bola pra você. Você que está pulando o carnaval e ficou offline das notícias desse final de semana, calma, porque aqui a folha dá passagem para a informação. Para o craque Neymar, o carnaval terá que ser adiado. O brasileiro sofreu uma nova entorce no tornozelo direito. A partida foi nesse domingo entre Paris Saint-Germain e Lille, pelo campeonato francês. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Neymar tentou escapar da marcação, mas acabou pisando em falso e torceu o tornozelo direito. O menino Ney saiu de campo chorando e o clube parisiense irá realizar mais exames para saber a gravidade da lesão. Ontem também aconteceu o All-Star Game. O confronto é entre o time do maior pontuador da história da NBA, LeBron James, contra o time do grego Giannis Antetokounmpo. Vários astros do basquete estavam em quadro. Pelo lado de Papai LeBron, Kylie Irving, Luka Donc e Gile Embedid. Já no time de Antetokounmpo, Jason Taiten, Jamoran e Donovan Mitchell. O jogo foi uma exibição de enterradas, uma mais criativa que a outra, mas no placar, melhor para o time do grego que venceu por 184 a 175. Um show para os amantes do basquete mundial. E para fechar o giro de notícias deste final de semana, a nossa querida fadinha Raíssa Leal e o surfista Felipe Toledo foram indicados ao prêmio Lawrence. Esse prêmio é concedido anualmente aos esportistas de maior destaque durante o ano anterior. Os dois estão concorrendo à premiação de melhor atleta de ação. Nessa categoria, não há distinção de gênio. Portanto, eles disputam entre si. A skatista confirmou o talento em 2022 após a medalha de prata olímpica em Tóquio. Já Felipe Toledo conquistou o primeiro campeonato mundial de surf no ano passado, vencendo com o patriota Ítalo Ferreira. Que isso? A Larissa... Fenômeno. Larissa Real. Como fala? Larissa Real. Está sem limites essa menina do skate. Raíssa, beijo para você. Você está voando, está orgulhando. Muito orgulhoso. E nesse fim de semana, nesse jogo das estrelas aí, LeBron James quebrou mais um recorde na NBA. Está chato também. Com o Jabá, que era ali o concorrente dele no número de pontos. Os dois tinham competido 18 vezes, sido convidados 18 vezes para esses jogos, as estrelas, né? E aí ontem, o LeBron James fez a 19ª participação em quadra. Quebrou mais um recorde. Ninguém para o ano. Pelo amor de Deus. Ó, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais do esporte da região. Isso a Band Mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região. Com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias. Com compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão. A cala do Brasil está aqui. Seca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes que alcançou o recorde de audiência. Você vem com a Band no Mundial de Clubes, veiga. Bateu para a bola, bateu. Gol! 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e imprimir. Já voltamos com os donos da bola e, gente, começo de ano é sempre a mesma história. É conta que não acaba mais, não é verdade? Mas não é por isso que você vai deixar o seu carro de lado e colocar a sua segurança e da sua família em risco. Concorda? E pensando em te ajudar, hoje eu quero te apresentar aqui a garagem de oferta Chevrolet. Ela é tão grande, tão espaçosa, que além do seu carro, cabem também inúmeras vantagens. A começar pelo preço, é isso mesmo. A garagem de oferta Chevrolet é a oportunidade perfeita para você cuidar do seu veículo sem gastar muito. Todos os tipos de serviços são feitos por quem realmente entende do assunto. Então, diretor A, bota aqui para a gente o comercial para a gente dar uma olhada nas promoções. Buscando a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro sem gastar muito? Conheça a garagem de ofertas Chevrolet e aproveite. Troca de óleo por apenas seis vezes de R$ 29,00. Pneu aro 14, seis vezes de R$ 68,25. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Agende agora um horário direto pelo WhatsApp. Olha, e além dessas ofertas que vocês viram, tem outras assim iguaizinhas, também imperdíveis. O melhor cuidado e as melhores condições com a confiança do serviço Chevrolet. Você já sabe, é rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, você escolhe sempre a vida. Mas aí cá, futebol? A garagem da Chevrolet é enorme, né? Parece a garagem da casa do Bernardo. Meu Deus do céu. É o maior apartamento. Lá em Resende. Falou que ficou só na piscina na praia na época do carnaval. Agora é hora, Cindy, saber os resultados do Paulistão que aconteceu aí no final de semana. Fantástico também. A décima rodada do Campeonato Paulista entregou muita emoção para o final de semana. Abrindo a rodada, a Ferroviária venceu o Guarani no finalzinho da partida. João Vieras garantiu a vitória dos mandantes aos 47 do segundo tempo. Com os 3 pontos, o time de Araraquara fica na 4ª posição do Grupo C, com 8 pontos. O Guarani também aparece em 4º, com 10 no Grupo B. Fora de casa, o Água Santa venceu a Inter de Limeira também por 1 a 0. Bruno Mezenga chegou ao 6º gol no campeonato e briga pela artilharia. O Água Santa fica em 2º lugar com 17 pontos, enquanto a Inter de Limeira segue na lanterna do Grupo A. O jogo entre São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto foi espetacular. A equipe visitante saiu na frente aos 11 minutos. Aos 43 minutos do segundo tempo, Vitinho empatou. E aos 52 de pênalti, Vitinho de novo virou. São Bernardo vice-líder do Grupo D com 20 pontos, 1 atrás do Palmeiras. Em Itu, melhor para o Ituano, que venceu o Santo André por 2 a 0, com gol de Rafael Silva e Persson. O elenco está na 2ª colocação, momentaneamente com 12 pontos no Grupo C. E o Santástico está de volta. O promissor Marcos Leonardo anotou 2 gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Speed Mendoza fez um no primeiro e o outro no segundo. Uma vitória importantíssima dentro da Vila Belmiro para animar os torcedores. O Santos chegou aos 13 pontos no Grupo A e busca a classificação para a próxima fase. E falando do Timão, mais uma vitória. Dessa vez a vítima foi o Mirasol. Roger Guedes fez mais dois. Logo aos 10 minutos, o Camisa 10 abriu o placar. Numa jogada trabalhada, Guedes aproveitou o passe de Yuri Alberto e bateu na saída de Muralha. No final do primeiro tempo, Renato Augusto arrancou sozinho, cortou para o meio e chapou de direita sem chances para o goleiro. Um golaço. O Corinthians veio para cima e Juliano deu essa assistência linda para Roger Guedes fazer o segundo dele, o terceiro do Timão. O time de Fernando Lázaro sobra no Grupo C com 18 pontos. Resultados dados, agora é hora de esporte regional, começando pelo vôlei. Mais uma vitória das meninas do Taubaté na Superliga B. O Taubaté começou melhor o sete e com um ataque na diagonal de Tainá, as mandantes largaram na frente. Nesse rali, as duas equipes mostraram o poder das defesas, mas quem se deu melhor dessa vez foi a equipe de Vinhedo. As adversárias não deixavam o Taubaté se distanciar no placar e depois desse ponto, chegaram até a empatar o sete em 18 a 18. Na segunda parcial, o Taubaté começou melhor e após um ponto de bloqueio de Ana Caroline, as mandantes abriram um 5x1. Com uma muralha fechada para cima das visitantes, dessa vez quem estava lá foi Raquel, que bloqueou e aumentou ainda mais a vantagem no placar. O elenco de Vinhedo até tentava diminuir, dessa vez pontuaram com um bloqueio duplo. Mas a equipe do Taubaté estava inspirada no sete. Depois de um bom levantamento, Marina atacou forte e deixou as mandantes mais perto de levar o sete. Aliás, sete definido em mais um ponto de bloqueio, dessa vez com Marina. 25x14 no sete e 1x1 na partida. O terceiro sete começou bem disputado e o Taubaté se mantinha na frente. Dessa vez, o ponto veio após um bloqueio duplo de Jana e Marina. Só que depois de alguns erros defensivos, Vinhedo virou e abriu dois pontos de vantagem, 12x10. Com muita disputa em quadra, a estrela de Itainá brilhou mais uma vez e o Taubaté encostou, 22x21. Mas mesmo depois de muita luta por parte das Taubatianas, em um novo rally, a equipe não conseguiu passar do bloqueio duplo, 26x24 para as visitantes. No quarto sete, cheio de defesas e polêmicas, o Taubaté se deu melhor e pontuou levantando a torcida. Comandadas por Ariadne, nesse bloqueio foi ela quem manteve o Taubaté na frente do placar, 20x18. As Taubatianas cresceram no final desse período e com um lindo bloqueio de Lenara, a equipe ficou muito perto de fechar o sete e empatar a partida. Em mais um ponto disputado, Angélica explorou o bloqueio e fechou a parcial em 25x21. No sete decisivo, as mandantes marcaram após esse ataque de Ana Caroline. A equipe do Vinhedo começou a ficar visivelmente nervosa. Na reta final, as comandadas do técnico Spencer Lee conseguiram uma boa sequência de pontos e após um rally, Angélica explorou o bloqueio e fechou o sete em 15x9 e a partida num 3x7x2 muito emocionante. Sensação maravilhosa, né? A gente trabalha muito para isso, a gente gosta que o torcedor esteja aqui e quando a gente sente que eles estão jogando com a gente é uma emoção muito grande, é um prazer muito grande ter eles com a gente e com certeza motiva muito. Então é um sentimento muito bom. Houve sim os seus destaques pontuais ao longo dos sets, né? Mas foi um jogo muito coletivo e o mais importante é que o esforço de todos, de todas as jogadoras, nos trouxe mais uma vitória. Parabéns aí ao vôlei de Itaubaté, que agora é vice-líder, hein? É isso. E falando de Itaubaté, vamos ver a vitória do Burrão, que teve muita chuva, o jogo ficou para o dia seguinte, mas o Burrão venceu também. Com a partida adiada após as fortes chuvas registradas em Itaubaté no sábado, a bola voltou a rolar no Joaquinzão para o Burro da Central Elinense no domingo. E dá uma olhada no estado que ficou o gramado do Joaquinzão, totalmente encharcado e sem condições de jogo. Mas com a bola rolando, a equipe da casa conseguiu a vitória por 2x0. Os gols aconteceram no primeiro tempo. O primeiro gol saiu depois dessa cobrança de escanteio. Marcelinho jogou na área, a defesa rebateu, mas Buchecha pegou e marcou esse golaço. Aos 37 minutos, Rafael Massena recebeu, girou, entrou na grande área e chutou forte para marcar mais um belo gol para o Burro da Central. Gol típico de atacante. Depois disso, foi só controlar a partida para mais uma vitória do Burrão. Itaubaté está na oitava colocação com 14 pontos. O próximo confronto acontece frente ao Oeste, no sábado, às 5 da tarde. A partida coloca em jogo a oitava posição da Série A3, já que o adversário está a um ponto atrás do Burrão. Aliás, um golaço do Buchecha que não estava brincando em campo, realmente sensacional. 2x0, Itaubaté, e para os lados da Águia na A3, mais uma vitória, torcedor. Respira aliviado. O São José começou atacando o adversário, aproveitando o embalo da torcida. Aos 24 minutos, Vicente, atacante do São José, recebeu a bola sozinho na entrada da grande área. Tentou uma cavadinha, mas o goleiro que estava esperto fez a defesa. Aos 40, depois de boa jogada, Wendel Júnior tenta um cruzamento, o goleiro espalma para o meio da área e a bola sobrou sozinho para ele, Rony, que em duas oportunidades desperdiçou a chance. Primeiro, finalizando em cima do goleiro. Na segunda, o chute foi para fora. Na reta final do primeiro tempo, Wendel Júnior recebeu o cruzamento, fez o pivô e tocou para trás, achando o Pedrinho sozinho, que finalizou por cima do gol, deixando 0x0 no placar. O segundo tempo começou com o mesmo cenário. São José avançava a marcação e tinha maior posse. Mas depois de uma roubada de bola, o Bandeirantes fez o goleiro Ariel trabalhar. Em mais um ataque, São José fez boa jogada começando na lateral. Wendel Brito fez boa jogada, achou o Pedrinho que finalizou, mas pegou mal na bola e chutou no meio do gol. Se em campo as chances eram poucas, na arquibancada o destaque ficava por conta do bonito bandeirão da torcida. Após um cruzamento na área, Luiz Dário caiu e a torcida pediu pênalti, que não foi marcado pelo juiz. A torcida começava a ficar impaciente. São José tentava chegar, mas pecava no último toque. Dessa vez, Natan achou Vicente na área, mas o camisa 11 errou o cabeceio. Com muitas faltas e paralisações, o juizão acabou dando 6 minutos de acréscimo. Os joseenses chegavam ao ataque, mas sem assustar muito a defesa adversária. E foi aí que o desespero começou a tomar conta e a águia chutava de qualquer distância. No último lance da partida, depois de uma linda bola enfiada para Giovani, o meia chega antes, tira do goleiro e sofre a falta. Dessa vez, o juiz bem posicionado marcou o pênalti. E na cobrança, Rafael Tanque que foi para a bola. O goleiro adversário até acertou o canto, mas não conseguiu chegar. Gol do São José, 1x0 no placar. Já no fim dos acréscimos, a comissão técnica e os jogadores pediam o término da partida. E foi nesse clima que o juiz apitou o final de jogo, com a vitória emocionante da Águia do Vale. E se liga nessa imagem, depois do final da partida, o capitão Caio foi comemorar junto à torcida essa vitória mais que merecida. Em um jogo cheio de emoções, São José vence por 1x0 o Bandeirantes de Birigui e agora consegue escapar da zona de rebaixamento. No momento, o time está na 13ª colocação com 9 pontos, mas o técnico Ricardo Costa ainda fala que tem coisas para melhorar na equipe. Então a gente melhorou em alguns aspectos, precisa melhorar sempre, né? Nunca está bom, mesmo ganhando do jeito que ganhou, precisa continuar trabalhando, buscar o foco, né? Não perder o foco, mais com conversa, mais com dedicação dos atletas. E a gente começou a buscar algo melhor na competição. Parabéns, São José, que agora saiu da lanterna e com mais uma vitória pode chegar na zona da classificação. Já era, tudo nosso. O Carmo vai falar mais disso para a gente. Vamos, Carmo? Chama, Carmo. Alô, meus amigos carnavalescos dos Donos da Bola. Carnaval, folia, descanso para muita gente. Para nós aqui não, trabalho, não é verdade? Larissa, Lucas, nosso querido Bernardo Baitelli, que está sempre conosco aqui também. Participando dos Donos da Bola. Um abraço para todo mundo. Uma segunda-feira, gente, que ainda não tinha ocorrido no futebol do Vale do Paraíba neste ano. Em que São José e Taubaté venceram na rodada que terminou. São José tinha ganho seu primeiro jogo quarta-feira passada, Taubaté perdeu. Neste fim de semana, está tudo azul, né? Já cantava o Wilson Semanal. O Taubaté ganhou, o jogo começou sábado e terminou domingo. O Taubaté começou o jogo sábado contra o Linense. Caiu um temporal, vocês sabem disso lá em Taubaté, aliás, em muitos lugares. E o campo ficou impraticável. O jogo foi adiado, marcado para ontem pela manhã. Taubaté começou o jogo meio devagar, o Linense tentando se impor mais. Aí o Taubaté se acertou e com um golaço do Buchecha, num rebote de área, abriu a contagem. Dois minutos depois, o Rafael Macena, que precisava fazer um gol, anda perdendo muito gol e a torcida tem cobrado, fez um golaço, né? De centroavante, pegou pela esquerda, cortou para dentro, bateu o rasteiro. Beleza aquele gol que, ó, tira o peso das costas e deve dar uma cena, uma tranquilidade maior para seguir. Vitória fundamental do Taubaté. Se ele perdesse, ele se manteria com 11 pontos, estaria na briga contra o rebaixamento no desespero. A vitória colocou ele em oitavo lugar, terminou o domingo pela manhã em sétimo. Depois, como o Veloclube ganhou, ele foi para oitavo. Mas depende só dele agora, está no G8. Faltam quatro jogos, dois em casa e dois fora. O próximo jogo é decisivo, é contra o Oeste no sábado lá em Barueri. O Oeste está um pontinho atrás do Taubaté e recuperou-se maravilhosamente do campeonato com duas vitórias. É impressionante como duas vitórias seguidas mudam o patamar de um time no campeonato. Parabéns ao Taubaté pela grande vitória de ontem, a recuperação no G8 e agora vamos seguir esse caminho aí. E o São José, que jogou sábado à tarde, age emoção, hein? Tem jogo assim, você faz um a zero com um minuto de jogo e vai levando, levando, levando. Tem jogo que você ganha no último minuto, né? O árbitro deu seis minutos de acréscimos no segundo tempo. E nesse sexto minuto, pênalti para o São José, que para mim foi. Muita gente reclama do lado do Bandeirão de Ibirigui. E aí, aos 53 minutos, vai o Rafael Tanque, bate o pênalti e faz o gol. Foi um delírio no Márcio Pereira, a torcida entrou em êxtase, uma grande vitória. Segunda vitória seguida do São José, o time saiu da zona de rebaixamento, foi a nove pontos. E tem um detalhe, depois de amanhã tem um jogo atrasado contra a equipe do Red Bull, no Márcio Pereira. Ganhando esse jogo, ele cola no G8. Aí já muda tudo. Já sai da zona de rebaixamento pensando no G8. É o futebol. Esse campeonato com 16 clubes e com esse regulamento permite essas mudanças. Parabéns aí ao Ricardo Costa, fazendo um ótimo trabalho nessa sua volta ao São José. E ao Ricardo César, preparador físico, que está fazendo o time correr, coisa que não acontecia com a outra comissão técnica. Vamos acompanhar e torcer para que São José e Itaubaté sigam com as vitórias. Eu volto amanhã, tá bom gente? Um abraço aí. Valeu, Carmo. Fim de semana de muita emoção realmente para o torcedor joseense. Foi aqui, no limite, mas deu tudo certo. Porque ele falou o nome do Bernardo. O Bernardo estava pulando. Os humilháveis serão exaltados. Carmo, eu amo você. Vamos para o intervalo, já já tem mais esporte por aqui. Mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia produzidas com informação totalmente voltadas para a região e grande parte exibida ao vivo, com um sinal único, em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no Eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. A gente briga igual casal e se pega como amante. Bola! Oferecimento Oscar Calçados. Compre na loja, no site ou no app. Já voltamos com os donos da bola e olha, agora partiu Jacareí para a maior loja de máquinas e ferramentas de todo o Brasil, que agora está assim muito perto de você, é a loja do mecânico. Olá pessoal de Jacareí região e todo o vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu sou Oswaldo, gerente da loja do mecânico aqui de Jacareí e venho trazer para vocês a sensacional loja que nós implantamos aqui em Jacareí. Você é bem-vindo. Loja do mecânico, o maior site de ferramentas da América Latina, agora tem loja física. Olha só que legal pessoal, nesse mês de fevereiro, comprou na loja do mecânico em Jacareí, você concorre a essa maravilhosa Serra Mármore. Se curtir a página da loja no Instagram, ganha cupom em dobro. Lembrando a todos vocês que a nossa loja funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 19 e aos sábados, das 8 da manhã às 16. Vem conferir. Avenida Getúlio Dornelis Vargas, número 2451, Jardim Califórnia, Jacareí. Loja do mecânico. Vem nos conhecer. É isso aí, se você quiser ir em loja do mecânico em Jacareí, tá bom? E o Bernardo quis gastar a velocidade dele a corrida e correu com a Lidiane Batista. Vamos ver o que o Bernardo fez. O esporte salva vidas. Temos aqui uma atleta de Taubaté que saiu dos palcos, do barzinho, da cantoria pra focar nos esportes, na corrida de rua. E o caso? Uma vitoriosa. Lidiane Castelli, de 39 anos, conta um pouco mais do seu trajeto de vida. Trabalhei 13 anos na música, só que teve um momento na minha vida que o meu sonho era ser famosa. Teve um momento na minha vida que eu desisti da música. Ah, mas por que você desistiu? Porque eu fui muito passada pra trás nesse ramo, né? Então eu acabei desistindo, mas foi onde eu encontrei o esporte. Foi um momento que quando eu saí da música, eu engordei muito, né? Cheguei a pesar quase 65 quilos pela minha estrutura física. Então isso me trouxe uma depressão muito forte, né? E na música, eu fumava, eu bebia. Infelizmente, né? É um ramo que acaba puxando você pra esse tipo de hábito, né? O ambiente. Mas graças a Deus eu descobri o esporte e foi uma mudança radical na minha vida. Eu muito que agradecer. De tantos esportes por aí, é muito fácil escolher qual praticar. Mas pra Lil foi diferente. Na realidade, não fui eu que escolhi. A corrida, eu digo que foi ela que me escolheu. É um certo dia, né? Eu queria emagrecer, eu pensava muito emagrecer. Entrei no Mai Tai, levei muita porrada na cara. Eu falei, não, isso não é pra mim. E um dia, andando pela praia em Guarapari, no Espírito Santo, no qual eu morei três anos lá, eu conheci uma moça que ia ter uma corrida de 14 quilômetros no domingo. Isso foi na sexta-feira. Ela conseguiu o kit. Eu fui lá, corri esses 14 quilômetros. Eu quase morri, mas consegui o pódio na minha categoria. E dali, a coisa realmente engachou. Eu falei, eu vou ser, eu quero ser a melhor do Brasil. E nesse final de semana, a Lil disputou uma meia-maratona em Minas Gerais, conseguindo até lugar no pódio. Foi uma meia-maratona enchiador, Minas Gerais. Uma prova muito dura, desafiadora. Que por um momento, eu pensei até em parar, tá? De tão desafiadora que foi. Mas graças a Deus eu me superei e fui terceira colocada geral. Mas a que mais, assim, foi a prova que eu guardei pra mim até hoje, né? Foi a São Silvestre. Eu fiz a São Silvestre, a minha segunda São Silvestre, abaixo de uma hora. Então, assim, foi pra mim um resultado espetacular. Lil, pra gente finalizar, então, qual música você acha que pode descrever a sua trajetória de vida? Olha só, ela me desafiou. Eu vou ter que fazer essa boa. Eu tô de calça, eu vim de Miguel, literalmente, mas eu vou ter que fazer essa boa. Por favor, por favor. Vamos lá. Vou colocar o meu tênis e meu short e a gente vai, beleza? Correndo com a camisa polo fechada até aqui, meu Deus do céu! Não dá pra sardins e tênis de skate. Eu fiz a boa, eu fiz a boa. Lidiane é uma guerreira, realmente. A gente... pode falar, você? Não, na última semana a gente só tirou aqui vários ingressos para o Santa Rita, para o Carnaval do Santa Rita, que inclusive hoje e amanhã ainda tem festa por lá. E algumas pessoas ganharam e comemoraram mesmo, né, Bernardo? Sim. Mandou pra gente, pô. O Ednei que pegou o ingresso, ó, curtiu lá o Santa Rita, moleque. Oi, tá bonito lá. Obrigado, Bande Vale, pelo presente. Estamos comemorando. Faz o piz. Fui, tchau, pô. Pô, legal. E lá tá bem legal o Santa Rita, eu passei por lá também, tá bacana. Olha, antes da gente ir embora, acho que todo mundo já tem acompanhado as notícias, né, de toda a tragédia que tem acontecido no Litoral Norte. Semana passada, inclusive, eu e Bernardo estivemos em São Sebastião, uma das cidades extremamente afetadas na Praia de Maresias, para o campeonato de futebol, enfim. Fica aqui a nossa solidariedade, realmente, aos moradores, a todo mundo que acompanha aqui a TV Bande Vale, aos atletas do São Sebastião, Ubatuba, Caraguá, enfim. Todas as pessoas que foram muito afetadas, agora é momento da gente solidarizar e de doar, né, Lucas? Sim. De ajudar essas pessoas. Que se você puder, né, ajudar, doe lá pra toda a região. Choveu muito, mais de 600 milímetros em São Sebastião. Significa 600 litros por metro quadrado, né? É muita água. E no Bande Cidade 1 aí você vai ter todas as informações, tá bom? Daqui a pouquinho com a Sandra aí, pra você saber de tudo que tá acontecendo por lá. E assim a gente se despede, então, amanhã, a partir do meio-dia, a gente tá de volta falando do esporte. Sim. Tchau.